Eu não sei o que tem ela, ela não pode mais não, ela pode até o fundo Não? Vai não Aí tem o José Bias, ele tem essas duas fotos aqui com tudo essa A iluminação Sai daí filho, sai daí Cuidado para não quebrar os carreteros Cuidado aí, cuidado aí Só o contrapeso ali na servida Uma currícula, uma currícula assim aí Olha que pra Içú, né, venha! Devemos aqui! Ah, ok que não faz! Cá, tranquilo! Cá, não, certo? Ele tá linguagem, deitor e de triunfosa Carlos Acreio, ele tem tudo no fim Ele tem! Ele tem no fim de camisagem.... Corre. Ele tem no fim de camisagem, Agora, o meu outro... Obrigado.